A Força Tática fazia patrulhamento tático especial no setor Araguaína Sul 2, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, que ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga, entrando em área de fundo de uma casa, onde pulou a cerca para a área de outros imóveis e fugiu. A equipe de Força Tática, então, utilizou o Cão Oros, que possui aptidão em faro de entorpecentes, busca e captura, e localizou na área de fundo de uma residência, por onde o suspeito passou, maconha, crack e cocaína, que estavam enterradas, em um total de 2,750 kg de crack, 2,400 kg de maconha e 1.600 g de cocaína. Os policiais perguntaram aos vizinhos sobre o proprietário do imóvel e foram informados que pertencia a uma mulher que estava em viagem. Diante dos fatos, os entorpecentes foram apresentados na delegacia da Polícia Civil, que seguirá na investigação a fim de identificar o autor. Durante o patrulhamento tático especial, a nossa equipe visualizou um indivíduo ali nas proximidades do Araguaína Sul 2, onde o mesmo, ao perceber a nossa presença, evadiu-se do local, pulando ali vários muros de várias residências. Tentamos abordá-lo, porém foi sem êxito. Diante disso, utilizamos do nosso cão Oros, cão de faro e busca. O mesmo, ao passar por vários quintais ali, sentiu e nos indicou um possível local que seria enterrado droga. Fizemos a nossa averiguação e foi constatado no local ali várias substâncias análogas à crack, à maconha e à cocaína. Aproximadamente ali uns 7 quilos enterrado. Diante disso, lá averiguamos ali na residência se tinha alguém, porém não tinha, e apresentamos aos entorpecentes, ao DP de plantão, para as possíveis providências cabíveis. E aí Legenda por Sônia Ruberti